Tratamentos naturais para infecções urinárias funcionam? Não, mas algumas medidas podem ajudar na prevenção dessas infecções, especialmente as de repetição. O aumento da ingesta de líquidos, como água e chás, por exemplo, ajuda na formação e na excreção da urina. É importante você sempre urinar quando tiver vontade. As mulheres têm a uretra, que é o canal da urina, mais curto do que os homens e, portanto, mais chances de ter infecções urinárias. Por isso, são recomendadas algumas medidas, como, por exemplo, evitar o uso de roupas íntimas apertadas, evitar o uso de duchas higiênicas e, após a relação sexual, é indicado realizar uma mixão. Lembrando que o sentido da higiene deve ser da vagina para o ânus, para evitar a contaminação da uretra. Alguns estudos mostraram que o uso de probióticos, como alguns lactobacilos, por exemplo, podem ajudar a restabelecer a flora bacteriana vaginal, o que pode ter algum benefício clínico na prevenção de infecções urinárias de repetição em algumas mulheres. Já o cranberry possui algumas substâncias, como, por exemplo, as proantocenidinas, que diminuem a adesão bacteriana aos tecidos, que pode também ter um benefício na redução de infecções urinárias de repetição. Porém, até o momento, não há evidências sobre a duração do tratamento e a dose do tratamento. Lembrando que a infecção urinária deve ser diagnosticada e tratada de maneira correta, para evitar complicações, como a pelonefrite, por exemplo, que é quando a infecção atinge os rins, podendo se tornar uma forma grave. E também deve-se evitar o uso inadequado de antibióticos para se evitar a resistência bacteriana. Por isso, recomendamos sempre uma avaliação médica adequada. Procure um urologista. Procure um urologista.